Fala aí gente, tudo bem? Bom dia! Mais um dia aqui em Jaguari, Aiva e olha só o tempo, continua chovendo e a gente tá pensando o que a gente vai seguir vamos seguir viagem, vamos ficar aqui no Paradouro hoje o que a gente vai inventar? Mais uma vez né Aline? A gente não filmou o café da manhã A gente já foi desesperado Não, tá louco, a gente acorda oco e olha só que feio, mas vou ter que mostrar né comemos uma omelete, um cafezinho com leite agora é só lavar a louça e deixa eu mostrar pra vocês como nós lavamos a roupa ontem é assim que fica dentro da bilica não tem, não tem o que fazer com ela tá chovendo então vamos deixar aqui pelo menos pra dar uma ventilada e daí quando a gente viaja a gente vai ter que pegar e colocá-las aqui pra trás dá um jeito de deixar penduradinho aqui também pra trás não ficar com um cheirinho de roupa guardada e vamos lá a gente tá na dúvida se vai pra Cengés né Aline? se a gente vai pra Cengés ou se a gente fica aqui hoje eu voto pra ir, o Rodrigo não quer ir não, não foi aí que eu não quero ir não, é que vai chover 10 dias a previsão do tempo então vamos ver, vamos ver o que vamos fazer olha só gente, que tempo maluco tomamos um café da manhã já lavamos a louça, arrumamos a bilica e saiu o sol olha só que vai deixar nosso dogma de estimação aqui o Spike e vamos lá pra Cengés fica em torno de uma hora daqui né amor? o primeiro ponto sim, a primeira cachoeira a primeira cachoeira é uma hora então, bora lá é gente, andamos uns três quilômetros pra ir em Estrada de Chão chegamos numa cancela aqui fazenda Tukunduva e vamos ter que voltar o mapa dá uma outra rota só que não temos nem ideia como é que vai dar a Lina tá ali preparando um lanche porque são 14 quilômetros de Estrada de Chão e não dá pra passar de 10 por hora então vai dar no mínimo uma hora né até a gente chegar na primeira cachoeira mas vamos lá vamos lá que ainda tá cedo chegamos, chegamos galera cachoeira do navio aqui foi mais fácil nossa, 5 quilômetros de Estrada de Chão uma estrada boa com o pessoal passando e aqui tem placas oi? um cânion olha lá, não tinha reparado mesmo bem legal animais silvestres do rio Tukunduva vamos lá então cachoeira do navio aqui dá pra ouvir o barulho do rio vamos lá como parece bem pertinho a gente não vai colocar calçado fechado não orientamos claro que não mas tá um calor desgraçado aqui então vamos assim mesmo tomando bastante cuidado aqui 5 minutinhos de trilha galera já chegamos na primeira queda lá é a ponte onde nós atravessamos com a bilica antes a água tá bem escura por causa da chuva dos últimos dias e aqui ao lado parece ter mais uma queda vamos ver se a gente encontra a cria que leva a gente até lá bem tranquilo aqui parece ser bem interior bem cidade bem simples assim pequenininha pequenininha é aqui em St. Jess aqui dá pra ver bem a segunda queda e é o encontro com o outro rio que vem desse lado tem bastante esses encontros essas bifurcações aqui nessa região visita porque tem muita nascente e o terreno é bem acidentado bastante morro então vem aqui de cima daquela queda que a gente mostrou que é a cachoeira do navio e aqui tem uma outra cachoeira que forma esse encontro olha só que bonito só que legal aqui tem uma estradinha um acesso do lado do rio uma sombra bem boa resolvemos ficar aqui pro almoço não tem ninguém aqui em volta estivemos nossa roupa que tá úmida ainda mas já tá bem seca bem adiantada e agora acho que vai terminar de secar e já estamos desenrolando o almoço hoje vai ser massa com molho de linguiça né animada amor? sim melhor do que tá na cidade é né sossego aqui saímos lá da cascata onde estávamos estamos indo agora pra cascata do Sobradinho são mais 19 km de estrada de chão então tá tudo chacoalhando pra caramba mas é bem bonito aqui no meio da lavoura de soja vou mostrar aqui pra vocês se tá sendo nosso trajeto não tá chovendo que ajuda muito também não tem sol ainda fica tão quente bem agradável o dia hoje vamos lá chacoalhando e devagarinho 20 km por hora então são 19 km vai dar quase uma hora aí ainda nessa marcha aí nessa batida não precisa filmar já agora não precisa filmar quer arrancar primeiro não vai lá aí ele falou assim deixa eu dirigir um pouco aqui no meio do nada vamos lá isso a primeira não a primeira tu faz assim ó da tua mão tu vai um pouquinho pra cá aí tu volta um pouquinho aí é a primeira aí tu solta a embreagem vai acelerando acelera ae tira da embreagem isso dando certo? enquanto eu estiver só na primeira tu tem que puxar a segunda se tu quiser é ruim de engatar as marchas a segunda é só puxar pra trás não precisa parar no ponto morto não só puxar pra trás sim posso até a embreagem é isso aí mas olha só hein quem diria e é bom? é é? e a folga na direção? ô viu? meu Deus ela não para né assim rapidão né não tem que quando tu vê pensa acha que eu vou ter que diminuir já tem que pisar tem que pisar no freio mas é isso aí tá ótimo aqui eu posso deixar na segunda? pode pode deixar na segunda e aqui eu também posso deixar na segunda? pode posso? tem que acelerar um pouco mais? pode acelerar um pouquinho mais sim pode ser tanto vamos bilicar não vai tranquilo tá no giro bom aê voltamos a programação normal muito bom dirigir a bilica quando eu tô na carona eu sempre tô assim eu tô sempre tensa né porque a gente fica chacoalhando junto e tipo e daí dirigindo não dirigindo tu tem o controle tu sabe quando ela vai balançar tu sabe tipo que é sei lá é normal ela balançar sabe mas foi muito legal eu fiquei só na primeira e na segunda porque a rua ela é não tem como pegar muita velocidade eu também tenho um pouco de medo mas se um dia o Rodrigo estiver passando mal e eu precisar levar ele pro hospital a gente vai chegar não sei se antes de ele morrer mas a gente vai chegar não né amor não vai precisar mas foi bem legal olha só onde chegamos gente que beleza que beleza sombrinha boa ao lado aqui do rio Jaguari não como é que é o nome? Jaguaricatu? Jaguaricatu nossa vamos lá agora a palavra do final do vídeo de hoje vai ser uma dessas isso aí vamos lá agora pra Cachoeira da Chica já pra via... olha isso olha isso olha isso olha isso lindo né amor essa aí nem tá no Maps nem tá no Maps a gente viu da rua quando tá vindo pra cá e seguimos pela estrada olha só fomos seguindo pela estrada até chegar muito legal muito bonita que é a Cachoeira da Chica mas vamos voltar antes que escureça pra tentar ir numa outra Cachoeira ainda hoje vamos ver se vai rolar ou não precisa fazer um lanche porque a gente tá com fome já né a gente come pra caramba e hoje a gente acho que falei pro Rodrigo a gente não vai mais é uma Cachoeira assim com esse fundo de areia e tão rasinho nossa sério sem explicação 5 da tarde pessoal estamos fazendo nosso lanche nosso segundo lanche da tarde aliás e vamos até uma outra Cachoeira e ver se a gente consegue chegar no Cânion também como é que é o nome do Cânion e que amor? Jaguatirica Jaguatirica não não sei como é que é o nome do Cânion mas a gente vai dar o nome de Jaguatirica pra gente lembrar já chegamos aqui no acesso da Cachoeira do Sobradinho é no Vale do Guaracatu Guaricatu Jaguaricatu Jaguari Vale do Jaguaricatu o que que eu falei? o que que eu falei? Jaguaricaca Jaguaricacu tem uns nomes bem diferentes aqui a trilha parece ser bem aberta como vocês podem ver eu adoro a trilha quando é assim no meio dos pinheiros é muito lindo eu tenho uma coisa pra falar talvez não vai agregar em nada mas eu quero falar cara tem tanto lugar bonito aqui e só tem placa tipo assim aqui né entrada assim quando tem quando tem ou tem essas placas que alguém um morador provavelmente colocou que é sinalizando o que 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 é pra cuidar e tudo aquilo mas nenhuma placa no caminho dizendo ah vá pra esse lado que tem tal cachoeira vá pra aquele lado que tem um cânion meu tanto em Jaguar e já já Jaguariaiva na cidade de Jaguariva como aqui em São José parece que eles não querem que as pessoas vão nos lugares ok ah eu sei lá também não podia ser as atrações turísticas da cidade é falta um pouquinho acho que de hum desculpa um pouco de sinalização assim durante o percurso mas é proposital né porque de alguma forma eles não querem porque senão era só colocar uma placa é tipo mas vamos aproveitar que tem um caminho bem aberto né a gente vai no instinto mesmo mas ficaria a dica aí porque as vezes que nem hoje de manhã que a gente errou lá errou não né entrou foi na onde o Mep estava mandando e chegou numa propriedade particular meu sabe claro andamos aí acho que uns 5km uma estrada péssima né é e daí assim ok a gente não vai entrar na propriedade particular mas então tinha que ter uma placa lá no início dizendo não entre ou tipo alguma coisa assim sabe é verdade triste mas estamos muito felizes em estar aqui sim vale salientar chegamos chegamos e gente olha isso daqui dá pra acreditar num troço desse olha isso cachoeira do sobradinho aqui sem gesso uma trilha muito fácil muito fácil 5 minutinhos de caminhada e olha esse espetáculo que é isso aqui vou falar pouco aqui na no pé da cachoeira porque eu sei que tem bastante ruído mas nossa só esse som já já arrepia vocês não tem noção de quantas vezes eu olhei essas cachoeiras aqui do sem gés e pensei nossa um dia eu quero muito conhecer é nossa sério muito fácil sabe aquelas cachoeiras não sei quem olhou vikings mas aquelas cachoeiras que apareciam no seriado assim majestosas olha essas pedras embaixo da água sério muito incrível muito incrível olha o tênis é um tênis aqui né um paredão e a areia também no chão olha só muito legal demais gente muito legal aqui muito bonito mesmo mas a gente já está indo agora lá para para o cânion que fica mais três quilômetros aqui porque amanhã está marcando chuva na verdade está marcando chuva para os próximos dez dias então eu vou aproveitar ao máximo essa janela de tempo que deu hoje que também estava para ser chuvoso mas está muito bom para o que é é esse vídeo dele chuva então vou aproveitar ao máximo que se amanhã chover a gente descansa e edita esse vídeo para vocês e cozinha feijão e cozinha feijão olha só chegamos no cânion do jaguaricatu e vamos deixar a belica aqui vamos lá ver e torcer muito para um pôr do sol né amor chegamos no cânion do jaguaricatu e olhem só isso lá embaixo passa o rio jaguaricatu olha olha esse cânion gente que loucura olha não primeiro olha esse céu está marcando chuva a gente quase ficou lá intocado no restaurante que dia gente que dia é tudo isso num dia tudo isso num dia né que loucura tá agora foca lá naquela parede fala amor fala aquela parede olha que agonia aquilo gente aquilo vai cair e daí tu olha pra baixo e pensa tu não tá não sabe como é que tá aqui embaixo também pode ser que vai cair né ai dá um aperto no coração mas é é muito lindo demais agora estamos voltando para a cachoeira da erva doce ou da chica que é a mesma que é a mesma isso que é ali a gente pretende passar a noite a gente vai lá gostou do lugar assim na frente conversou com o pessoal disseram que é tranquilo que é de boa e a gente vai ficar lá hoje de noite então chegamos no quintal de hoje aqui ao lado do rio tem esse parador aqui a gente tá aqui já preparando o almoço de amanhã o que vai ser amor feijão feijão vamos botar um feijão de molho né para economizar o gás vamos fazer de conta que não tem as roupas secando lá mas é vida real isso aí deixar de molho na água para amalecer o feijão fazer a jantinha aqui curtir curtir relaxar aproveitar esse lugar aqui é gente que dia que dia hein estamos podre 10 horas 10 horas da noite já estamos acabados então vamos dormir não temos despertador para acordar amanhã tá chovendo já bastante o tempo virou de novo é incrível como o tempo muda rápido por aqui na região então vamos descansar o rio tá aqui do nosso lado chuva tá bem boa não esquece de deixar seu like aí gente por favor ajuda bastante a gente qualquer coisa deixa aí nos comentários se bem que a gente vai ter o maior prazer em responder o comentário hoje no vídeo é chuva chuva vai ser o comentário se você assistiu até aqui deixa aí no comentário chuva gente beijão e também o que achou das cascatas né porque nós ficamos apaixonados isso aí verdade nossa lindo beijão e até a próxima